Bem pessoal, a gente vai falar agora do retinoblastoma, que é um tumor formado pelas células da retina. Qualquer tipo de tumor, qualquer tipo de câncer, normalmente é uma célula que tem uma função e por algum motivo ela sofre alguma mutação e começa a crescer de forma normal. Então tem aqui um modelo anatômico, que é justamente do olho, para vocês entenderem. Então aqui está o olho, aqui nessa parte de trás interna a gente tem a retina. E a retina justamente são as células que são responsáveis por captar essas informações que você recebe daqui, transformar essas informações em impulsos elétricos e acaba que esse impulso elétrico vai para o nervo óptico e chega ao nosso cérebro e a gente interpreta no cérebro. Então retinoblastoma é justamente um tumor dessa região. O grande fator que geralmente é uma doença que gera muita comoção é porque normalmente ela acontece em uma população pediátrica e muitas vezes em crianças, maioria das vezes menores do que 5 anos de idade. Então são crianças pequenas e que de um modo geral não conseguem referir muito bem o que está sentindo. E como pode ser unilateral, a criança tem um tumor nesse olho daqui, ela enxerga pelo outro e acaba compensando. Às vezes os pais não notam porque a criança não vai informar, na maioria das vezes. Claro que o principal sintoma, sintoma que a gente observa, que é justamente o alíococoreia, que basicamente é o que é o olho, o fundo de olho aqui, quando a gente olha por aqui, fica branco. O olho de gato, às vezes a família percebe numa foto, na hora de um reflexo de luz, mas grande parte também é descoberto pelo médico. Fazendo o exame oftalmológico de rotina que as crianças têm que fazer, o médico observa, o pediatra observa e manda para o oftalmologista para observar isso. Lembrando que também, por ser um tumor escurecendo, pode dar visão dupla, pode dar um estrabismo, a criança pode se queixar de dor no olho, né? São vários sintomas. Uma coisa muito, muito importante, por isso que esse tema é tão relevante, e pela dificuldade da criança referir o que ela está sentindo, né? É que quanto antes você descobre, costuma ser curativo, né? Então, tu monta aqui da retina, descobre, tem radioterapia, tem quimioterapia, né? Às vezes tem que ter cirurgia, se estiver envolvendo mais, às vezes tem que até tirar o olho. Eu sei que isso é forte dizer, mas pode ser necessário, né? Mas o mais importante é preservação da vida. E como você preserva, como você descobre, indo para o pediatra de forma rotineira, observando esses sinais que podem ter, um reflexo de luz, uma foto, um olho branco, leva para o pediatra, se tiver alguma dúvida, leva para o oftalmologista. Fazendo sua consulta periódica, normalmente o pediatra, em algum determinado momento, descobre, às vezes a criança queixa também. Quanto antes você descobrir, melhor, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.